E aí pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Varas Lumes, tá aqui nossos parceiros da Lumes tem uma grande novidade para você que gosta de pescar e de pescar com material de qualidade aqui no canal Alan Bonassa Fishing, primeira coisa que eu quero fazer, quero te convidar para você curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, se inscreve aqui no canal clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos mas como a gente tinha prometido, quando o canal bater 100 mil inscritos a gente daria um presente para vocês, e esse presente vem da Lumes olha só, vamos ter dois sortudos aí, vou mostrar o prêmio e depois vou falar as regras olha, a Varas Lumes, deixa eu desamarrar aqui, ela vem amarradinha e para o sortudo ou a sortuda que for o vencedor desse sorteio das Varas Lumes tem essa coisa linda de Varas Lumes, a Varas, qual é, qual é, qual é, qual é aqui ó, Tambacar Bondalumes, uma vara top demais com 8 pés, ou seja, 2 metros e 40 tá 30, 60 libras, ela é uma vara sensacional, olha só o Rio City dela, que bonito acabamento o cabo dela é bipartido, carbono, tá escrito aqui ó, opa, aqui, IM7 Toraica, tá aqui ó, carbono japonês, Toraica, e o cabo dela como eu disse é bipartido, aqui tá o Rio City, preto fosco no plástico, e vem o EVA, aqui a continuação do cabo em carbono, e no final mais um EVA com cortiça, acabamento top demais, novinha, novinha para vocês, direto lá da Lumes um abraço aí, para o Vicente, um abraço para o Richard, para o Alexandre e todo o pessoal lá da Lumes, aqui ó, LMS Hot, Varas Lumes, aqui a ponteira dela, uma vara em duas partes sensacional, eu tenho pescado com a Tambacarbo, a gente fez até uma brincadeira aí esses dias com o André, André Eduardo, que pesca sempre com a gente aí, ele não lembrava o nome das Varas Lumes, né, mas foi muito legal, a gente teve muitas ações de pesca, de bons peixes na pesca lá no CT de Coroados, um abraço também para o Phylon, a Karen, todo o pessoal lá do CT, seu Júlio, um lugar muito especial, onde a gente tem tido também, cada vez que a gente grava lá, muitas boas pescarias, mas essa vara é sensacional pessoal, ela tem duas versões aí, a Tambacarbon, essa aqui lindona que eu mostrei para vocês, e também a Tambacarbon Ladies, que é para a mulherada, e ela é cinza, branca e rosa, muito linda também, em breve eu vou gravar aí alguma coisa com a Tambacarbon Ladies, a minha esposa junto, para divulgar também essa vara sensacional para a mulherada aí da Lumes, mas vamos lá, sorteio, primeiro prêmio, Tambacarbon, oito pés, uma vara de dois metros e quarenta, sensacional, vem aqui já com a embalagem dela, toda personalizada da Lumes, Tambacarbon, prêmio sensacional hein galera, e não vai ser um sortudo só, tem o segundo colocado, o segundo colocado vai ganhar esse lindo boné, igual que eu estou usando aqui, camufladão da Lumes, então um prêmio que vale a pena aí, para a gente comemorar esses mil inscritos do canal e bater logo dois mil, três mil, cada vez que for aumentando a gente vai ter mais prêmios, mais coisas aqui para vocês, mas sem enrolação vamos para as regras, as regras são muito simples, você tem que se inscrever aqui no canal, ser inscrito aqui no canal Alan Bonassa Fishing, tem que curtir esse vídeo e tem que fazer um comentário nesse vídeo, você vai colocar como está aqui embaixo, hashtag varaslumes, hashtag varaslumes, nossos parceiros aí que estão trazendo esse presentão para você que já segue, já acompanha aqui o canal Alan Bonassa Fishing, a gente bateu aí os mil inscritos no canal, estamos focando mais agora no canal do YouTube, em breve a gente vai tendo mais crescimento, vai trazendo mais prêmios para vocês aí, para comemorar esses mil inscritos, Varatamba, Carbon e Bunezão top da Lumes galera, então recapitulando, tem que estar inscrito aqui no canal, tem que curtir esse vídeo e tem que deixar o comentário, hashtag varaslumes, lembrando galera, é um comentário por pessoa, não adianta você fazer 10, 20, 50 comentários, na hora de sortear a gente vai lá no comment picker, tem a opção de filtrar um comentário por pessoa, então não adianta fazer mais de um, para que seja justo, todo mundo tenha as mesmas chances, é um comentário válido por pessoa, mas também lembrando, você que vai participar do sorteio precisa deixar o perfil do seu YouTube aberto, para a gente poder ver os canais que você é inscrito, então você tem que ser inscrito aqui no canal Alan Bonassa Fishing e você tem que deixar o comentário, hashtag varaslumes, para participar desse sorteio sensacional, aí se você tiver alguma dúvida também, pode deixar para a gente as mensagens, segue também lá para conhecer as nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, também o nosso canal do YouTube aqui, que você está aqui né, inclusive né, mas deixa aí seu comentário, acompanha todo o material, a gente vai cada vez produzir coisas melhores para você, Alan Bonassa Fishing e Varas Lumes, presentão, Damba Carbon Carbono IM7, Toraica Japonês, presente de mil inscritos aí para você, não deixa de participar, manda aí seus amigos, familiares, é um por pessoa, chama sua avó, seu vizinho, seu amigo, todo mundo pede para se inscrever aí, porque aí você tem mais chances de participar, de receber esse prêmio sensacional, em breve tem mais novidades, continua acompanhando aí o canal, não esquece também se você é do interior de São Paulo, acompanhar na Band Paulista, todo domingo às oito e meia da manhã, tem programa sobre as águas, nosso programa, ah, mas eu não sou da região onde passa na TV na Band, não tem problema, o programa que vai para a Band no domingo, na segunda de manhã, está aqui no canal do YouTube também, cheio de conversa, boa sorte, bora participar, sorteio, 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 sorteio!